Pessoal, muito bem-vindos ao programa Mercado Informal, aquele programa que vocês já estão acostumados, costuma discutir a economia de uma maneira um pouco mais irreverente e hoje o tópico é um tópico bastante importante para a economia nacional, estamos falando de China e a relação comercial que temos com a China, que é aí a mais relevante quando comparamos os nossos parceiros comerciais de um modo mais abrangente, a China é aquela que está diretamente relacionada com o suprimento de diversas coisas que nós temos aqui no país. Para conversar conosco hoje, chamamos um grande especialista em China, que é o professor Alfredo Guevara Martínez, que é professor da Universidade de Ribeirão Preto e o Cleo Berrufino, que é CEO de várias empresas aí, eu sei que eu vi o currículo dele, tem umas 15 empresas que ele é CEO, estou brincando, é da Lex Mercatoria e da Malissima, é um cara que negocia diretamente com a China, entre outros lugares do mundo, ele vai falar um pouquinho da experiência dele, falando com esses caras aí lá do outro lado do mundo. Conosco a professora Bia Celan, econometrista do nosso time e o professor Marcelo Buffa, especialista em política, jogos de bocha e outros afins. E cigarro também, manja muito cigarro. Vou pedir primeiro para os nossos convidados se apresentarem. Alfredo, por favor, você primeiro diga aí qual a sua relação com a China hoje? Boa tarde, Christian, boa tarde, Bia, Bufa, Cleo Berrufino, obrigado pelo convite, Christian. Boa tarde, quem está assistindo. A minha relação com a China é uma relação recente, né, então você me chama de especialista, um dia quero ser especialista, mas depois do doutorado eu estava cansado estudar Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Cuba, Cuba, Cuba e decidi diversificar porque até daqui a pouco todos os alunos de relações internacionais estão falando chinês e a gente ficou aí para trás, né. Então eu comecei a me especializar em estudar China, comecei a estudar mandarim, criei um grupo de estudos sobre China não na ERP, né, tenho uma pesquisa aí bem abrangente, vários aspectos da política externa chinesa e orienta dos TCCs de China por aí da vida, né, a gente vai aprender. Hoje, né, o que a gente olha mais é a questão do desenvolvimento tecnológico chinês, o que mais me chamou a atenção na China foi isso, que antes ele era a fábrica, né, o patinho de borracha, aquela coisa made in China, aqueles utensílios made in China, que você não dava muita coisa, e a gente de repente está olhando para uma guerra tecnológica aí, onde os chineses são os primeiros a trazer algumas tecnologias de ponta, como por exemplo o 5G, né, um dos pivôs da guerra comercial atual entre China e Estados Unidos, que algumas pessoas estão chamando de uma nova guerra fria. Então, é um tema bem contemporâneo, é um tema muito abrangente, e é um tema que a gente não pode ignorar, que daqui a pouco aquela rota da seda está chegando aqui também. Legal, concordo plenamente. E eu gostaria agora de abrir alas aqui para o nosso convidado estrela da nossa tarde, o professor Kleuber, que é também CEO de empresas com absoluta relevância no cenário de Ribeirão Preto. Kleuber, boa tarde para você, e queria que você explicasse um pouquinho da sua relação com a China, você que vai mais para a China do que visita os próprios pais, já me falaram isso, é isso mesmo? Mais ou menos isso, Christian. Bom, boa tarde, pessoal, boa tarde, Christian, Bia, Marcelo, Alfredo, obrigado pelo convite, Christian, sempre um prazer participar aí com vocês, que são amigos aí, queridos da Unaep. Eu fiquei assustado só com a parte das várias empresas, né, a gente fala de várias empresas com China, já me senti um laranja aqui também, no meio dessa brincadeira, mas acho que todas estão regularizadas, está tudo ok, pelo menos por enquanto. A minha relação com a China começou alguns bons anos atrás, né, aliás, através da área acadêmica também, né, uma das oportunidades a gente fez uma viagem técnica e a gente queria um lugar diferente e encontramos a China. E a partir daí a gente foi visitar algumas feiras internacionais e aí você começa a conhecer gente, a conhecer empresa, a conhecer mecanismos e de lá para cá, aí nesses quase, talvez, 15 anos aí, já foram, talvez, umas 30 ou mais vezes aí de visitas para a China. A China, ela tem muitos atrativos, né, não só na parte aí comercial, mas na parte cultural, na parte política, como disse o Alfredo, ela é muito rica em polêmicas, coisas boas, coisas ruins, muitas mudanças e, enfim, e aí eu passei a viver basicamente do comércio hoje com a Ásia e em específico a China mesmo, né, então é muito difícil você hoje falar em comércio exterior sem envolver China, é muito complicado, então, apesar dos pesares da situação atual, a China ainda é muito forte aí em vários segmentos, enfim, em vários produtos, tecnologia e vem crescendo a cada dia, né, então é um país que realmente tem muita relevância para a gente. Muito bem, bem, eu vou começar com algumas provocações, algumas perguntas, assim, ou já que o Cleubert acabou de falar um pouquinho da relação dele com a China, a minha pergunta, a primeira pergunta vai para o Cleubert, ele é extensivo aí ao Alfredo, nos últimos tempos, nós, em meio a essa pandemia do coronavírus, vimos uma certa aversão crescente no mundo das relações comerciais frente à China, por conta do alto grau de dependência que os países têm da pujança industrial da China, esses países se viram, de certa forma, obrigados a reestruturar os seus fornecimentos por conta da China ter parado no primeiro momento da pandemia. Na sequência, a China retoma a sua atividade em tempo recorde e o resto do mundo está inserido num contexto de contaminação, onde as demandas por todo tipo de serviço e produto acabam se diminuindo, exceto na área de saúde, onde, mais uma vez, a gente enxerga a China como grande provedor mundial de alguns tipos de utensílios. A minha pergunta, primeiro para o Cleubert, é a seguinte, como estão hoje as nossas relações comerciais com a China, diante deste cenário, abalou, qual foi o histórico desse tempo aí, desses quase nove meses, talvez para quem vive da perspectiva China, talvez um pouco mais, porque a China vem de interrupções desde o ano passado, né, interrupções produtivas, como é que está hoje o nosso relacionamento com a China, como anda a saúde dos contratos que foram firmados de fornecimento e o que a gente pode esperar, pelo menos nesse curto prazo dessas relações econômicas com a China. Cleubert, você consegue nos resumir um pouquinho isso? Vamos lá, eu vou te passar um rápido histórico aí do que aconteceu especificamente comigo, que eu acho que refletiu para todo o mercado, né. Em janeiro, a nossa preocupação, quando a gente percebeu aí o início da doença e a situação que o país, né, a China estava seguindo, o que que nós fizemos daqui e recomendamos para todos os nossos clientes, né, comprar, encomenda, compra, agiliza, porque no primeiro momento ninguém imaginava que isso ia se espalhar para o mundo inteiro, então a nossa preocupação não era nem saúde, vamos dizer assim, a gente imaginava que a doença começaria por lá e terminaria lá, né, o que não aconteceu. E aí a gente se preocupou em abastecer, nós nos abastecemos, nossos clientes nos abasteceram, e para nossa surpresa, acho que de todo mundo, aí no início de março, aconteceu o que aconteceu, e todo mundo ficou surpreso, né, e o que que a China, ela começou a mudar, e isso chamou muita atenção. De imediato, todas as fábricas, principalmente a que a gente trabalhava e comprando vários segmentos, né, tanto dos produtos de viagem e outras áreas, elas mudaram de uma forma violenta para produtos de saúde. Então, praticamente todas elas passaram a vender respirador, máscara, todo o produto que você imagina voltado exatamente para a questão da pandemia. Num primeiro momento a gente assustou, porque a gente falava, puxa, mas vai ter demanda para tudo isso? E depois, com o passar do tempo, a gente começou a digerir isso um pouco melhor, e até a gente aqui no Brasil passou a absorver isso. Para você ter uma ideia, a gente mesmo, como importador, de malas e produtos de viagem, em abril, maio, a gente estava trazendo máscara cirúrgica, respirador, quer dizer, produtos que eu nunca trabalhei na minha vida, né, não porque eu quis, porque o mercado levou para isso, e até as fábricas lá também inverteram toda a sua produção. Então, eles pararam de produzir tudo o que eles estavam fazendo para atender esse mercado, né, não só por questões financeiras, mas por necessidade de outros itens, né. E o que aconteceu na sequência, e aí vem já pegando o teu gancho aí do que está acontecendo hoje, daqui para frente. A China teve uma recuperação muito rápida, né, especulações à parte, a recuperação chinesa, ela se mostrou muito mais rápida, pelo menos no que eu tenho percebido aqui dos fornecedores, do que de outros países. Hoje eu continuo recebendo, voltei a receber e-mails, cotações, as fábricas já estão aí atendendo normalmente. Então, assim, a recuperação do ponto de vista comercial foi muito rápido, né, e não só nos produtos anteriores, mas agora nos produtos regulares também. E com uma grande diferença. Eu tenho notado, assim, talvez aí por causa da desvalorização cambial, um interesse muito grande dos chineses e dos nossos produtos. Então, antes, eu tinha aqui, vamos dizer, 90% importação, 10% exportação, hoje essa demanda já inverteu, talvez aí, para 50-50, né, 50-50. Então, é, recebo e-mails de chinês querendo comprar papel, alimento, madeira, enfim, o que você imaginar, porque o nosso produto ficou barato, não é? Então, assim, houve essa mudança de tendência, né, vejo um aquecimento muito grande, eu vi aí a situação atual, por exemplo, um comparativo para vocês terem, há um mês atrás, um container, um frete, estava custando 600, 700 dólares, hoje ele está 4 mil dólares e está difícil para embarcar. Assim, está quente, o comércio aqueceu nos dois sentidos, né, a pandemia, vamos dizer assim, ela teve uma pequena queda, mas agora ela subiu muito forte aí para negociações com o Brasil, porém, intensificando um pouco mais a troca, vendendo um pouco mais, mas, infelizmente, ainda vendendo produtos não acabados, né, ou, no máximo, com um pouquinho de valor agregado, não muito, mas já houve essa pequena, vamos dizer assim, mudança do que nós tínhamos antigamente. Que interessante. Alfredo, como é que você vê a perspectiva política disso, né, de todo esse desdobramento comercial? Você acha que o governo vai caminhar para uma, vamos dizer assim, para uma aproximação para aquilo que tem sido o discurso do Trump, né, tentando colocar a China num eixo em paralelo com as negociações dos Estados Unidos e os países mais conectados aos Estados Unidos? Ou você acha que o Brasil vai criar o caminho dele? Haja visto que a gente teve aí, até mesmo em termos diplomáticos, pequenas agressões de políticos brasileiros aos autoridades chinesas e mesmo a princípios da comunidade chinesa. Como é que você consegue traçar isso, essa visão? Cara, a gente tem duas variáveis importantes, né, porque uma você já citou que é um alinhamento que é nítido da política externa brasileira com a política dos Estados Unidos, com o discurso do Trump, com o discurso beligerante do Trump com a China, né, o Trump pegou a briga dele com a China para usar de pauta e de pauta na qual ele está utilizando também na questão das eleições, mas a gente tem um aspecto que é os laços econômicos, né, em RI, a teoria neoliberal de RI é a teoria da interdependência complexa. Então, no Brasil, a gente tem um monte de atores sociais da sociedade que têm interesses financeiros que já estão amarrados com a China, né. A China, ela estabeleceu com o Brasil uma relação de compra e de comercial muito forte, especialmente na primeira década de 2000, porque do boom das commodities, porque no boom das commodities a China estava fortalecendo essa ideia de que ela era a fábrica do mundo, então ela estava produzindo muito, para produzir muito precisava de insumo, insumo, matéria-prima, commodity, quem é que exportava esses insumos? Entre outros países, o Brasil, né, e aí você estabelece uma conexão comercial que ela é vitalícia, né, vitalícia no nosso tempo de vida, não tem como se desvincular dos interesses comerciais chineses, isso é irreal, né. O que acontece? A gente pode prejudicar os interesses dessas pequenas parçadas da sociedade em prol de tentar buscar interesses com os Estados Unidos, que inclusive é uma retórica que estava tendo, né, na nova política externa brasileira, de que a gente tinha que substituir o parceiro comunista, o parceiro chinês, que tem más intenções, pela parceria com os Estados Unidos, né. Só que até então, essa relação de troca, esse quid pro quo, ele tem sido um pouco desigual, né. A gente zera aqui no Brasil a taxa de importação de etanol do milho dos Estados Unidos, que é um produto, um dos poucos produtos de valor agregado que o Brasil tem uma tecnologia boa, tem uma produção abundante, e em troca, talvez no futuro eles tirem as taxas de importação de açúcar brasileiro lá, né. E isso não se deu de fato. Inclusive, aproveitar para fazer um gancho aqui, o governo brasileiro, na verdade, o Itamaraty anunciou outro dia que teve uma vitória nessa troca, sim, porque os Estados Unidos aumentaram a cota de importação de açúcar. Só que a própria associação dos usineiros, depois se manifestou que isso não foi uma vitória, que isso é praxe, né. Os Estados Unidos impõem certas cotas de importação de açúcar, alguns países cumprem, alguns países não cumprem, sobra a cota. Aí, passa a cota para os outros, para quem tem abundância, no caso, o Brasil. E isso acontece todos os anos, né. Então, a gente está trocando uma relação incerta, ou o governo dá indícios de trocar uma relação incerta por uma relação que já existe, que já é pragmática, né. A gente pode falar o que quiser da China, mas não que eles não são pragmáticos. A China pode ter um governo que vai ser regido pelo Partido Comunista, né, pode ter uma ideologia política diferente, mas a política externa chinesa, a literatura toda vai dizer, a política externa chinesa é uma política externa pragmática hoje em dia, né. E eles têm uma estratégia aí que chama o desenvolvimento pacífico. E o desenvolvimento pacífico implica em se desenvolver apenas por meios de cooperação de relações comerciais. Então, assim, já é um país que está voltado para aumentar essas relações comerciais. Os Estados Unidos, por outro lado, né, qual foi a pauta do Trump 2016? Um certo isolacionismo, um certo protecionismo, temos que proteger a indústria dos Estados Unidos, né, do resto do mundo. Então, assim, a gente está numa relação em que o elemento político, ele indica essa falta de pragmatismo, porém, os interesses comerciais, que são a base do apoio político de qualquer governo, eu acredito que eles vão falar o mais alto, e essa relação com a China, ela naturalmente tende a se aprofundar, a aumentar. Entendi. Agora, Clelber, nós sabemos que na negociação com alguns países, eu já trabalhei um pouquinho com o comércio internacional, e uma vez a gente tinha uma pauta, uma carta de solicitação de importação aqui do Brasil, da África. E lá na África, você sabe que tem um modelo de trabalho que é meio informal, modelo de negociação meio informal. E por informal, gente, queiram entender que eu estou falando de corrupção, tá? Então, a grana vai para um general, a grana vai para outro cara, a grana vai... E as coisas, muitas vezes, são colocadas de maneira informal. Já na Rússia, a gente sabe que, inclusive, a corrupção é formalizada, né? Tem muita coisa que você sabe que vai aparecer no Invoice que já tem um direcionamento. Como é isso com a China? Como é a questão da negociação e essa cultura? Principalmente quando a gente está lidando com o governo, eu não sei se você já chegou a negociar com o governo dos locais lá da China, mas eu sei que você já negociou com outros países, mas como é que fica a cultura da negociação? Ela é mais aberta, ela é mais transparente lá do que a gente teria aqui, do que teria em outros lugares do mundo, como eu citei a África e países diversos? Triste. É relativamente polêmico, mas a gente tem que fazer duas divisões importantes quando eu falo de China, né? E sempre coloco isso para todo mundo. Existe a China, que muita gente conhece, que é a 25 de março, né? Então, quando a gente fala China, o povo acha, Puxa, a China é 25 de março, é tudo porcaria, produto ruim, é chinês malandro que não paga imposto, né? E a gente sabe que isso é um percentual muito pequeno, isso não representa o que é China. E principalmente quando a gente leva, inclusive estudantes e empresários, para a China, o primeiro impacto quando o sujeito chega na China é perceber que ele está num país, principalmente em Xangai, né? Um país, uma cidade muito grande, um país extremamente desenvolvido em várias áreas, lógico, tem seus problemas, que daqui a pouco eu até comento com vocês, mas ele toma um susto, porque ele imagina que ele vai ver algo que é completamente diferente na prática, né? E eu sempre separo duas coisas, né? Eu gosto muito de trabalhar com a China, porque a China, ela tem uma qualidade, em termos de serviços, que você não encontra em nenhum outro lugar do mundo, né? Apesar das nossas tentativas, por exemplo, com os próprios Estados Unidos, ou mesmo no Brasil, vou dar um exemplo bem básico para vocês. Quando eu mando 10 e-mails pedindo cotação, e pedia, né, antigamente para outros países, Turquia, Rússia, próprios Estados Unidos, às vezes eu recebia uma, duas, quando recebia. Na China eu mando 10 e recebo 12, porque ainda tem um que indica o vizinho que também faz e tem outra coisa, aquilo bomba. Meu dia seguinte, meu WhatsApp, meu chat está bombando de mensagens. Então, assim, a cultura negocial chinesa é algo que nós vamos demorar muito tempo ainda para atingir, por mais que a gente busque isso, né? Então, assim, não é só o produto. Às vezes as pessoas falam, puxa, mas a China deixou de produzir, o Brasil vai conseguir fazer isso, mas é a cultura produtiva, é a cultura do bom atendimento, é a cultura do comércio exterior, né? O chinês está muito acostumado com isso, ele tem uma certa forma de negociar que dificilmente outros povos têm igual, né? Então, isso faz muito o diferencial sempre em relação à China, né? E até um ponto muito importante para se colocar também. O que andou acontecendo aí, eu percebi isso muito na prática, eu acho que isso foi ruim para a China, é a impressão que as pessoas ficaram da China e dos chineses. Eu vou dar um exemplo para vocês analisarem como eu fiquei assustado, no mês aí de abril, nós fizemos um lote de importação de máscaras cirúrgicas, porque no Brasil não tinha, vocês devem lembrar dessa época, né? Estava extremamente complexo, e quando nós trouxemos esse produto, quando nós anunciamos, um belo dia eu cheguei em uma das redes sociais, tinham quase 50 comentários xenofóbicos sobre China, né? Não quero nada da China, eu quero que o chinês morra, olha o que eles estão fazendo com o mundo, que a China vá para o inferno. Aquilo eu comecei a observar, e eu percebi assim, o mundo começou, o mundo quando eu digo as pessoas, né, comuns como a gente, começou a observar a China como o grande vilão, como o grande causador de toda essa mudança no mundo, e hoje eles são muito penalizados por isso, eles sabem disso, né? Então, essa forma também de enxergar a China vai levar talvez a uma certa dificuldade ou uma vantagem para aqueles que consigam superar, vamos dizer assim, essa visão mais superficial de negócios com a China. Então, o que você quis dizer é que na questão ética das relações comerciais, a China, ela está num padrão internacional de excelência, provavelmente você vai ter uma relação, quando estiver passando por instâncias fiscais, o Estado, etc., que é uma relação transparente, né? E é mais ou menos isso que você está querendo nos dizer. É um ponto importante, hein? Olha só, que curioso, a China sempre foi o celeiro de produto pirata, né? Quem nunca falou, né? Produto chinês, porcaria pirata, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, na China é prisão perpétua para quem comercializar, para quem fabricar produto, ninguém mais embarca, é impossível embarcar qualquer tipo de produto que não tenha registro. Às vezes estão pensando, poxa, mas eu ainda vejo produtos piratas. Sim, como existe aí, né? Cocaína e coisas mais pelo mundo. Mas hoje a própria China, para você ter uma ideia, tem um controle extremamente rigoroso com esse tipo de produto. Está punindo, inclusive, para você ter uma ideia, quem embarca esse tipo de produto, se a fiscalização pega, a licença dele é caçada definitiva. Então, não é como no Brasil, que você tem uma multa, aí abre um outro CNPJ, etc., e continua operando, né? Então, só para você ter uma ideia, o padrão, o rigor dos chineses, lógico que isso tem a ver lá com o passado, um pouco na entrada da OMC, que aí o Alfredo, com certeza, tem muito mais experiência nisso, mas a prática é interessante, porque há 10, 12 anos atrás, eu até brinco, né? A gente voltava da China com seis malas, quatro de produto pirata. Hoje é uma loucura, hoje você comprar uma pulseirinha de alguma coisa, né? E o próprio chinês não gosta desse tipo de prática. Isso é uma prática do latino-americano, né? Uma vez conversando com um amigo chinês sobre produto pirata, ele confessou, falou, que eu não entendo esse desejo que vocês, os argentinos, têm com relação ao produto pirata, né? Não faz o menor sentido, porque eles mesmos não usam. Então, assim, o governo hoje está muito em cima, esse é um dos exemplos para você ver como o governo vem atuando de forma forte aí, nessa questão, inclusive, da pirataria também. Quando eu morei nos Estados Unidos, eu tinha muitos amigos chineses no departamento que eu estava fazendo meu estágio de doutoramento lá, e os chineses me diziam o seguinte, quando as famílias deles vinham para os Estados Unidos, eles faziam essas compras que você fala que o brasileiro costuma fazer, ir para vários lugares, fazer compras, trazer de montão, os chineses faziam isso nos Estados Unidos, porque para eles parece que os produtos que eram produzidos na China eram mais baratos quando comprados nos Estados Unidos. Você tem essa percepção das viagens que você fez para lá, que o produto que é produzido para o resto do mundo na China fica mais caro do que nos países que encomendaram esses produtos? Sem dúvida. O produto de marca, vamos dizer assim, que é o que o chinês gosta, o chinês adora produto de marca, tal como o japonês, eles gostam demais de produto de marca. Carro, por exemplo, você vai para a China você não vê carro chinês, você vê BMW, você vê Mercedes, até carros coreanos, mas você não vê carro chinês, é esquisito, é estranho, mas eles gostam de produtos de marca, produto bom, e lá é caro, lá é caro, esse tipo de produto na China é tão caro ou mais até do que a gente tem aqui no caso do Brasil também. Então, eles têm essa preferência. muitos produtos muitas vezes acabam sendo para eles baratos em outros locais porque a China tem uma política muito forte de exportação. O interesse deles é jogar produto para o mercado estrangeiro, então eles facilitam isso. Para você ter uma ideia, antigamente, antes das políticas anti-dump, anti-subsídio, o governo chinês pagava em dinheiro um percentual sobre a exportação para aquelas empresas que davam preferência para jogar os produtos para o mercado externo. Tamanha a vontade de conquistar esse mercado internacional. Então, assim, o chinês dessa geração foi criado numa perspectiva de vender para o exterior. Ele tem, logicamente, uma ideia do mercado nacional, mas aí vem de encontro que eu mencionei antes. Ele foi preparado desde pequenininho e aí você já deu a resposta quando ele vai para os Estados Unidos, por que tem muito chinês? Lógico, ele quer saber inglês, ele quer entender a cultura, ele sabe que sem o inglês ele não vai vender nada para lugar nenhum, porque é impossível aprender esse mandarim. Uma vez eu tentei, fiz uma aula, desisti depois de 15 minutos, porque é tudo tcham, 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 tudo igual. Eu queria te contar um segredo, nosso querido amigo Alfredo está estudando mandarim, falei com ele esses dias, ele me mandou as anotações dele em mandarim lá. Eu prefiro aprender Klingon, que talvez seja mais fácil. Acho que vocês sabem o que é Klingon. Então, agora, mudando um pouquinho para o Alfredo, Alfredo, essa demonização que a gente estava comentando há pouco do povo chinês por conta do vírus, ganhou ainda mais sustentação, ainda mais apoio com a corrida presidencial americana, que acho que vocês devem ter visto, inclusive, o tal do debate de ontem. Foi um negócio terrível. Ninguém conseguiu ouvir o que os caras estavam falando, porque o Trump não deixou a coisa fluir. Teve uma hora que o Biden pediu para o Trump calar a boca. Foi emocionante isso. E, na verdade, foi desestimulante, porque você vê dois... É legal quando você vê brigas, que são dois caras jovens, tipo ultimate fight. Ultimate fight é legal. Agora, dois velhos brigando, é um negócio meio complicado. Você tem que chamar o pessoal da geriatria e internar essa galera. Mas toda a campanha do Trump é, de certa forma, protecionista. É aquela coisa do America First, o tal do MAGA, Make America Great Again. Então, de certa forma, ela reduz um pouco essa relevância dos países externos na relação econômica americana. Mas a gente sabe que, na verdade, a China foi um grande parceiro industrial americano e continua sendo, porque tudo aquilo que tem know-how americano é produzido overseas por conta de aproveitamento de custo produtivo. Então, é o que muitos teóricos chamam de capital apátrida. O capital não tem vínculo com países, ele tem vínculo com a regra de utilidade. Onde ele tiver um custo menor, ele vai para lá e aí vai comercializar, onde as pessoas percebam um benefício maior. E é por isso que a indústria americana não está nos Estados Unidos, ela está na China. Então, aquilo que o americano consome, que o resto do mundo consome, impulsionado pela pujança do know-how americano, está na China. dentro desse contexto, você acha que seria um tiro no pé a manutenção desse tipo de política que o Trump está ensejando aí na campanha? Ou você acha que, na verdade, o Trump sabe que é impossível se desvincular da China e ele usa isso apenas como uma retórica para, de certa forma, criar polêmica e cada vez mais aproximar aqueles eleitores mais leigos que não entendem dessas relações econômicas globais? O que você acha, Alfredo? Eu vou na segunda opção, Christian. Se vocês pesquisarem no YouTube Trump China, vai aparecer um vídeo dele no qual ele fala a palavra China, sei lá, duas mil vezes. E entre essas duas mil vezes que ele fala China, ele fala várias vezes I'm afraid of China. I love China. I don't know what China. 2016, tá, gente? O que, para mim, deixa claríssimo que é uma retórica política. Ponto. Porque o Trump, antes de mais nada, antes de político, ele é um cara que fazia negócio, né? Eu vou utilizar o meu tema antigo de estudos, Cuba. Eu estudava política extrema nos Estados Unidos para Cuba. E aí, quando eu estava fazendo doutorado, foi no momento em que aconteceu a campanha do Trump. e aí eu ficava de olho para ver se ele ia soltar o tema Cuba em algum momento. E nas primárias, antes dele, nas primárias, assim, antes das primárias, pré-primárias, ele chegou a falar, ah, se o acordo do Obama render boas oportunidades de negócios para os Estados Unidos, eu faço um hotel lá, por que não? E aí, passam seis meses, ele entra de cabeça na campanha, entra de cabeça nas primárias, e o que ele vai fazer? Ele vai lá no principal, na sede do principal lobby cubano-americano de Castrista, e fala assim, já que o Obama fez tudo o que ele fez para se reaproximar com Cuba via ordem executiva, eu vou desfazer. Então, isso deixou muito claro para mim que o Trump, ele tem, ele sabe que ele tem que fazer o discurso político. ponto, tá? E assim, não tem como ignorar o papel da China na economia, na economia mundial, tá? Só que, qual que é o problema? A plataforma do Trump está ancorada na plataforma republicana, e ainda, pior ainda, na plataforma republicana mais, mais, mais conservadora possível, que é uma plataforma um pouco mais isolacionista, mais protecionista, né? Que não gosta tanto da multilateralidade e tal. Então, é uma plataforma que no contexto atual, na polarização do mundo todo que está acontecendo atualmente, ela vai tender naturalmente para criar um inimigo, bate no inimigo, bate no inimigo, bate no inimigo, e é isso que vai trazer, né, o voto para ele. Então, assim, do ponto de vista pragmático e pragmático político, ele tem que bater na China. e isso pode gerar uma consequência negativa, né? Porque ele não tem só o que bater na China, como ele tem que mostrar que ele bate na China. Do ponto de vista pragmático financeiro, até que ponto ele pode fazer isso é uma incógnita, tá? E qual que é a vantagem do Trump? Que a China está envolvida nessa estratégia de política externa de longo prazo, tá? E o longo prazo aqui não são quatro anos de mandato como a gente está acostumado no Ocidente, são 20, 30, 40 anos. Porque lá eles têm outro sistema político onde se pode fazer esse planejamento de longo prazo sem esperar uma transição que vai desfazer tudo, né? No longo prazo os chineses estão envolvidos no desenvolvimento pacífico. E o desenvolvimento pacífico, ele é não vamos entrar em conflito. Então, o Trump grita, esperneia, coloca uma sanção, coloca uma medida protetiva, os chineses respondem na medida do aceitável diplomaticamente, tá? Eu acho que o exemplo máximo disso é se vocês assistirem o discurso do Trump na Assembleia da ONU, né? Semana passada, e o discurso do Xi Jinping, né? Dois discursos que estão num nível diferente. E apesar do discurso do Trump ter sido um discurso hiper beligerante atacando a China, o Xi Jinping não fala em Estados Unidos, não fala em guerra comercial, fala em cooperação, desenvolvimento. Então, a resposta chinesa ela tá sendo bem calibrada pra não ser exagerada. Até que ponto isso vai, né? As pessoas, os chineses ao longo dos anos eles tentaram mudar a imagem externa que eles tinham de o grande dragão chinês pro grande panda chinês. Mas até que momento você não tá cutucando o dragão em pele de panda? Entendeu? Seria essa essa a lógica. Eu queria só fazer um complemento, Christian, em relação à discussão que tava tendo com o Cleuber da capacidade chinesa de negociação, né? Do serviço que eles prestam. Gente, eu vou arredondar aqui, é uma mono-obsessão minha, eu adoro portos. E dos 20 maiores portos do mundo, 15 mais ou menos são chineses. E então, esse é o nível de comprometimento deles com o comércio exterior. Então, o mesmo país tem 15 dos maiores portos do mundo pra fazer negócios. Então, é óbvio que eles vão priorizar, eles vão ter uma plataforma de negócios muito avançada, muito bem estruturada, né? Aí vocês estavam também discutindo a questão da pirataria e tal. Entra numa discussão que a gente sempre faz nos países que estão em desenvolvimento, né? Ou subdesenvolvidos, de que você abre o mercado pra quem quer que você... pros outros países que querem que você liberalize e tal, mas você também cobra a tecnologia, cobra o know-how. E tem sempre essa briga, né? E a China, de fato, passou por um momento quando ela entrou na OMC, onde ela foi muito atacada, né? Acusada de quebra de patente, quebra de segredo industrial, né? Porque ela tava fazendo isso pra tentar absorver aquele know-how e poder desenvolver a própria indústria de tecnologia. a questão é que hoje a China já tá no patamar de ter uma indústria de alta tecnologia alta, uma indústria de alta tecnologia muito boa, muito avançada, né? No nível de Vale do Silício e por aí, né? Então, hoje eles não precisam mais disso. E aí eu acho que é um outro debate que eu acho interessante, que eu queria acrescentar, que é a questão de como que os chineses conseguem inibir a parte informal da negociação, né? Essas são as vantagens de você ter um sistema bem centralizado de governo, né? Que é aquilo que você faz, perfeito. Se a prioridade do Estado é que seja uma referência em comércio exterior, então, assim, não existe dissidência. No funk business, né? No, sei lá, shenanigans. Os chineses vão coibir isso daí. É a política estatal bem centralizada. E aí a gente pode... Isso foi inclusive o que garantiu que eles se dessem tão bem nessa crise, né? Exatamente. Em termos de saúde pública os caras conseguiram evitar que o povo saísse na rua. Exatamente. E também se sair vai preso em prisão perpétua, sei lá como é que é. Como o Cumberto fala, o cara fazer um Nike falsificado e vai pro cadê pro resto da vida. Mesma coisa. Não usou máscara? Aqui nós estamos com esse problema, né? O povo não usa mais máscara, usa a máscara na testa, né? Nós temos exemplos. Eu quero que vocês agora abram espaço pra nossa querida econometrista Beatriz Celan. Bia, qual a pergunta que você tem sobre China pros nossos participantes, por favor? Nossa, mas é logicamente que eu tenho uma pergunta assim. Primeiro agradecer a presença desses dois queridos, né? Aqui no nosso programa falando sobre China. Duas pessoas assim que entendem assim muito, muito mais de China do que eu. E aí o que eu queria saber é o seguinte, a gente discutiu sobre as relações que a gente tem, que a China tem com os Estados Unidos, as negociações que ela faz, a estruturação que ela tem em termos de se projetar no mercado pra um longo prazo. E aí a gente tem visto aqui, no caso do Brasil, que existe ainda uma certa um certo alinhamento realmente com aquilo que é proposto pelos Estados Unidos. e eu queria escutar de vocês o que vocês acham que isso pode impactar na nossa relação com a China, independente se for daqui a dois anos, oito anos, vinte anos, então curto, médio e longo prazo. E se vocês acham que essa relação ela pode se tornar ainda mais, como direi, preconceituosa aqui dentro em relação à nossa dependência com a economia chinesa, tanto em termos de exportação quanto importação. Agora vocês decidem quem começa. Vai lá, Cleo, eu tô vendo que você tá mais disposto. Eu sempre sou muito otimista em tudo, tá? Então, eu enxergo as coisas da seguinte maneira e sempre coloquei, principalmente pro pessoal de relações internacionais. O mais difícil hoje nem sempre é você ter a teoria, você saber os procedimentos, você saber a lei, etc e tal. O mais difícil é saber conviver com o diferente. E o chinês é diferente, né? Isso é fato. Ele é diferente na hora de comer, ele é diferente na hora de falar, ele tem hábitos diferentes. Então, assim, conviver com o chinês não é fácil, né? Às vezes a gente vai lá pra Xangai ver as modelos lá que vão pra lá porque, isso aliás é muito curioso, né? O chinês faz o produto e gosta de tirar foto com a mulher ocidental, né? Então, o que tem de brasileira que é modelo lá porque eles vendem pro mundo inteiro, já vendem o produto, catálogo e tudo mais. Então, não é fácil. Pra quem, vocês devem conhecer vários alunos nossos, conhecidos que moraram lá, não é fácil. Então, assim, eu enxergo com bons olhos na seguinte medida. Hoje, aquele profissional que saiba lidar muito bem com essa questão multicultural, em especial com a China, ele com certeza vai ter sucesso. Eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Passou a existir um número altíssimo de pessoas com repulsa, principalmente a China pós-pandemia, né? Como se o chinês pessoa em si fosse o culpado, né? Eles sofreram tanto quanto a gente tá sofrendo. Eu falo como pessoas do dia a dia, né? Os amigos que eu tenho, as pessoas que eu converso com a China praticamente todos os dias, eles me relatavam exatamente o que o Christian falou. Ele ficava trancado em casa, não podia sair pra fazer uma compra, tinha horário pra ele chegar no supermercado. É um regime completamente diferente. E aí, até pega um pouco do que o Alfredo falou também. Eles conseguiram segurar muito mais essa questão da doença por causa do regime. Quando você tem um regime democrático, você tem um sistema federalista, você tem uma decisão municipal, uma decisão estadual, uma outra decisão federal, você não tem decisão. E conclusão, a coisa não anda. Então, no caso da China, isso, infelizmente, a gente tem que tirar o chapéu, né? Eu sei que é polêmico, mas é fato, né? As decisões são tomadas mais rápidas, sejam elas corretas ou não, elas são tomadas. A gente, às vezes, visita a China, depois de três meses a gente volta, você tem estradas construídas, você tem novos aeroportos, você tem novos portos. Quer dizer, aqui no Brasil, vi o próprio caso de Ribeirão Preto, o nosso aeroporto internacional aí está há quanto tempo parado, não sai nada, não vai para frente, a coisa não anda, é o Ministério Público, é o Meio Ambiente, é o sujeito que mora ali ao lado, é a pombinha que tem a sua ONG que defende. Quer dizer, as coisas não andam, tem uma dificuldade tremenda, né? Então, eu entendo que isso tem o seu lado positivo, mas no caso da China, eles conseguiram, essa pandemia mostrou que, tendo uma ação, vamos dizer assim, harmônica, unidirecional, focada, isso ajuda muito a resolver o problema. Então, eu acho que a China saiu na frente, não porque muitos dizem ela criou o vírus, agora está criando a vacina, eu acho que isso é um entendimento superficial. A coisa anda porque é mais ou menos o que o Christian falou, ou você faz ou você morre. Então, quer dizer, numa situação pandêmica, isso é fundamental, né? É polêmico, mas acaba sendo fundamental. Então, eu enxergo assim, existe hoje um número muito grande de xenofóbicos com a China, né? A gente vê no dia a dia, o Alfredo deve estar enfrentando isso em sala de aula, tem muito, infelizmente, eu vejo isso no dia a dia também, né? Mas enxergo também que aquele que souber administrar melhor, né? Principalmente essa relação intercultural, ele vai ter muito sucesso com a China, né? Isso para todos os lugares, tá? É que, obviamente, quando a gente fala de Estados Unidos, América Latina, de certa maneira, a gente tem um pouco mais de proximidade. Mas, no caso chinês, eu colocaria, assim, que hoje, se o sujeito souber administrar isso com um pouco mais de clareza, ele vai ter muito sucesso nessa relação com o chinês. E o chinês não está com esse preconceito com ninguém, não. Pelo menos, eu nunca percebi, né? Apesar dos ataques, como diz o Alfredo aí do Trump, os chineses que eu converso, que são pessoas extremamente esclarecidas, já moraram fora do país, inclusive, têm acesso, sim, à informação, porque tem esse mito, né? De que eles não acessam a informação. Isso é uma bobagem sem tamanho, né? Todo chinês lá tem os seus aplicativos que eles pegam notícia fora, eles assistem séries, sim, e falar que a China não tem acesso às informações é confundir com o Coreia do Norte, não tem nada a ver. Então, eles são informados, então, eles sabem de tudo isso e eu nunca notei, para vocês terem uma ideia, um rancor de um chinês em relação a um americano, pelo contrário, já encontrei chinês nos Estados Unidos, conversando, então, realmente, eu percebo isso, o americano em si, ele tem uma raiva do chinês, assim como o Brasil está desenvolvendo isso, que o chinês, sinceramente, eu acho que ele nem nota isso na cabeça dele, então, é muito curioso essa unilateralidade xenofóbica que a gente vem presenciando. É, eu vou acrescentar, tem dois aspectos, um que fala mais alto que é o dinheiro, o cara pode concordar 100% com o Trump, odiar os chineses, na hora que ele for no mercado, alguma coisa que ele comprava vai ser chinesa, não tem para onde ele correr, porque são eles que fabricam, não tem, não existe. A outra coisa, como o Clube bem falou, os chineses, eles, dentro dessa lógica de política de desenvolvimento pacífico, um dos braços dessa lógica é uma aproximação cultural, é justamente tentar vencer essa barreira, esse bloqueio que a gente tem com a China. Então, esses institutos confúcios que estão por aí, cada vez maiores em todos os lugares, tentar trazer esse aspecto positivo da cultura chinesa. Fica uma dica aí para os alunos, quer estudar fora, quer morar fora, quer uma bolsa fora, sabe onde vai ter? Na China. Eles querem que o pessoal vá estudar, vá se aculturar, vá entender a cultura chinesa para justamente melhorar as relações da China com os outros países. Querem que as pessoas vão estudar falando inglês na China ou vão estudar para aprender mandarinho na China, eu conheço vários colegas que conseguem, então, se vocês querem saber onde tem oportunidade de bolsa, comece a olhar as universidades chinesas que eles têm um monte. E outro... Pode falar, Cláudio. Uma coisinha rápida, uma das visitas que nós fizemos para a China, nós visitamos a Universidade de Xangai, isso estava até presente o professor Danegar, o professor Daniela, nós chegamos lá, a primeira coisa que um dos reitores que estavam lá ofereceu foi uma vaga para um brasileiro ir para lá estudar. sabe quantos foram que se interessaram? Nenhum. É, então, assim, o que os chineses sabem fazer é que é a oportunidade e se você vence esse preconceito, você vai conseguir a oportunidade para fazer algum tipo de negócio na China, seja estudar, seja fazer um business, seja fazer uma parceria comercial e uma curiosidade, aí é de vinda dos meus pífios estudos de mandarim, né, o chinês que se fala, o mandarim que se fala hoje, a gente chama de mandarim simplificado, porque na China, antes da República Popular da China, que é a China que a gente conhece hoje, ser fundada no final da década de 40, eles falavam alguns dialetos diferentes, e aí eles pegaram o mandarim tradicional, simplificaram e aplicaram isso para a população toda, para a população em toda falar um idioma só. E o mandarim simplificado, ele tem alguns, ele importou algumas coisas do japonês, por quê? Porque como os Estados Unidos venceram a Guerra do Japão e depois foram tutoriar o Japão politicamente, militarmente, os japoneses adaptaram muitas palavras do japonês para o inglês, nomes, Estados Unidos da América e tal, e uma das coisas que os japoneses falavam, o nome que eles deram para Estados Unidos da América era País Bonito, e vejam, a China do mal, o mal que era inimigo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos apoiaram o Chiang Kai-shek, que hoje é Taiwan, o Chiang Kai-shek vai fundar Taiwan, porque ele não queria participar da República Popular da China, aquele país que os Estados Unidos não reconhecia, os chineses importaram essa palavra do Japão, e hoje se fala Meiguo, que significa País Bonito. Então, desde aquela época da Guerra Fria, os chineses chamam os Estados Unidos de País Bonito, por mais que eles fossem inimigos, por mais que os Estados Unidos tivessem financiado a não criação da República Popular da China, como a gente conhece hoje. Então, assim, existe um pragmatismo de negócios aí muito pungente, que a gente tem que aproveitar do ponto de vista de oportunidade. Eu queria, antes de abrir para o Bufa, nos falar sobre as percepções políticas da coisa, eu queria citar aqui algumas coisas, eu tenho um pouco conhecimento da China, nunca fui à China, mas eu convivo muito com os chineses, e mais especificamente conheci algumas chinesas. E eu posso dizer para vocês que existe uma transição na cultura chinesa de um machismo muito arraigado à asiática, um machismo asiático, é diferente do nosso. E eu tive algumas colegas chinesas em algumas oportunidades de trabalho no exterior, já na sua fase dos 30 aos 35 anos, que os chineses consideram que a mulher já está numa idade muito avançada, coisa que é um absurdo aqui para a gente. E assim, as moças ficam loucas por oportunidade de casamento, e algumas já até vieram, não, então, você tem pretensões de casar, e não sei o quê, sabe aquele papo assim? Então, o que nos leva a entender que a China é um país de contradições. Existe a China antiga que está muito presente ainda no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e ao mesmo tempo nós temos uma China ultramoderna que é uma espécie de simulacro daquilo que a gente teria no Vale do Silício, só que acessível apenas para eles, como, por exemplo, os diversos sites que eles possuem lá, que só tem a versão em mandarim, para consumo interno, e as reproduções, por exemplo, de redes sociais, aí o pessoal vai falar, não, Facebook legalmente não funciona lá. Como o Kluber já citou aqui para a gente, é lógico, se o cara tiver um software de rastreamento de VPN que muda o seu direcionamento, ele consegue acessar qualquer coisa no exterior a partir da web, mas ele não precisa porque internamente a China tem substitutos a todos esses grandes softwares que existem nos Estados Unidos e no resto do mundo, a China tem os seus substitutos locais com uma pequena situação ímpar, a China tem lá 1,3 bilhão de pessoas para consumo disso em nível nacional, ou seja, é uma espécie de um pequeno planeta dentro da própria terra, então eles conseguem subsistir das suas próprias produções culturais, você enxerga isso dessa forma mesmo? Você acha que eles estão dentro de, é um outro planeta dentro do nosso planeta e que ainda tem esses problemas a serem equacionados apesar da alta tecnologia que existe? Porque a gente falou muito bem da China, a gente esqueceu que tem uns calcanhares lá a serem flechados. Ótimo. Pegando essa questão aí da utilização de produtos chineses, o governo chinês ele justamente bloqueia muitos sites americanos, meios de pagamento, cartão de crédito, justamente para estimular aí a utilização de produtos chineses. Então, isso é fato, né? No começo, no final do ano passado, a última vez que eu fui para lá, um colega que foi com a gente, ele perguntou, puxa, Clever, o que eu levo para lá em termos de dinheiro, né? Levo dólar, levo, né, o renminbi, enfim, a moeda local, mas ele não leva nada, não adianta, né? Você vai levar aí, vamos levar cartão, a gente vai abastecer o meu e-chat, porque via o e-chat lá, o celular, nós vamos fazer tudo, você paga tudo, qualquer R-code, coisas que agora aqui no Brasil está chegando, novidade, lá eles já usam há muito tempo, mas tudo por intermédio de empresas chinesas. Então, a ideia é sempre privilegiar a empresa chinesa em detrimento das empresas norte-americanas e outras, como você mesmo disse, eles têm potencial populacional para isso, né? Então, assim, mas em contrapartida, também tem um lado negativo, quando você falou, você pensar, puxa, mas é tudo perfeito, então, na China, né? Às vezes a pessoa fala, puxa, para você, você não vai para lá, né? Às vezes as pessoas falam isso. Não, não é bem assim, para você ter uma ideia, há 10 anos... O Alfredo mandou ele ir para Cuba, para você, mandou ele ir para a China. Pois é, para mim está pior, pelo jeito, hein? Aí, há 10 anos atrás, eu nunca esqueço, nós fomos visitar uma área industrial e a mocinha que atendeu a gente, quando eu falei que era brasileira, ela falou, puxa, eu já vi fotos do Brasil, dizem que o Brasil é lindo, porque lá vocês conseguem enxergar as estrelas à noite. No primeiro momento, eu falei, o que ela está falando, né? Eu falei, como assim, enxergar as estrelas à noite? Ela falou, é, dá uma olhada. Aí, eu olhei para o céu, realmente, aquela poluição, você não enxergava nada a 2, 3 metros na sua frente, era realmente uma coisa depressiva, porque eles tinham que produzir demais, eles tinham que gerar riqueza, eles tinham mais de um bilhão de bocas para alimentar, então, é muito fácil hoje você falar em contenção ambiental, etc., mas você não analisa o que é a China, né? Já a última vez que nós fomos, por exemplo, já tinha mudado muita coisa, muitas empresas fecharam por determinação do governo, porque não atenderam as exigências novas de meio ambiente, a gente já via as ruas mais arborizadas, o ar melhor, o olho não ardia tanto, assim, existe uma melhora, mas ainda existe muitas falhas, muitas dificuldades, né? É um país muito grande, é muita gente, então, não é simples você administrar, não é simples conviver, né? Essas cenas que a gente vê desses parques aquáticos, né? Fica muito claro isso, aquele monte de chinês, aquele monte de piscina, a gente olha isso e fala, meu Deus, o que é isso? Para eles, é muito natural, porque é muita gente mesmo, então, tem que otimizar, tem uma situação na China, quando você vai entrar no elevador, o chinês, ele passa na tua frente e entra, né? Não só pela falta de educação que a gente é, mas porque ele foi, vamos dizer assim, treinado a ocupar todos os espaços existentes, então, na cabeça dele, você não pode deixar aqueles dois metros entre você e o elevador, você tem que ocupar, porque tem mais gente vindo atrás, você entende? Então, tudo tem uma razão cultural, ele não faz por fazer, ou porque ele não gosta de você, porque ele quis tirar a vantagem, não, ele faz porque ele sempre tem uma razão por trás disso, então, isso tudo, quando você começa a analisar, e normalmente o chinês, ele te conta isso, né? Aí você começa a entender a razão de muitas coisas, o porquê que ele faz aquilo, isso é muito interessante, né? Sempre tem uma explicação, não estou dizendo uma justificativa, mas uma explicação. Bufa, o que você tem para perguntar que possa causar certa polêmica para os nossos queridos convidados de hoje? Porque eu sei que quando se fala de política, nós estamos falando de um tema espinhoso quando fala de China em política, né? O que você acha que a gente pode polemizar aí a respeito disso? Ô, Christian, na verdade é o seguinte, cara, é algo que eu não tenho tão certo na minha cabeça, porque, assim, eu acho que demandam, né, pesquisadores, que nem é o caso aí do Alfredo, entenderem mais qual que é o fenômeno Cuba, porque é um negócio das últimas décadas. Se a gente pensar os nossos alunos hoje, né, eles sempre trabalharam com uma realidade de que Cuba é grande, mas não é o nosso caso, por exemplo, né, que temos aí uma certa idade de que tem algumas décadas, tá? E uma pergunta que, assim, diante, né, do que eu leciono, que sempre fazem, né, teoricamente falando, eu acho que tanto o Cleubert, que já deu teoria geral do Estado, quanto o Alfredo podem estar no caso falando sobre isso, é que, será que a China hoje mostra que é possível ter uma economia livre, mesmo não tendo um governo liberal, um governo livre? Será que essa dicotomia a China está demonstrando que está resolvida? Porque, basicamente, antes se pensava o quê? Uma economia liberal depende de um governo liberal, e hoje a China, eu acho que aparenta, como vocês disseram, ter uma economia liberal, porém não um governo liberal, um governo de partido único, né, cujo a centralização política foi responsável aí, né, como o Cleubert bem colocou, Alfredo, por grandes realizações. Pergunta é só essa, basicamente isso. Estou muito curioso para saber a respeito. E aí, Alfredo, o que você acha? Olha, alguns, aqui é difícil, né, ficar fazendo a tradução do mandarim, mas alguns autores ocidentais sobre China vão falar economia de mercado com governo socialista, tá? Esse seria o nome do que eles falam do fenômeno China. E, óbvio, que eu também ainda tenho que estudar muito mais para compreender o sistema da economia, mas eu acho muito importante esclarecer que essa economia que a China tem hoje, ela é resultado de transições que ela vem tendo desde a época do Mao. Então, o Mao pega uma China agrária, pobre, subdesenvolvida, começa a investir em produção de aço, depois ele vai morrer, vai entrar o Deng Xiaoping, o Deng Xiaoping, antes de mais nada, vai fazer uma reforma política no sistema do Partido Comunista, etc e tal, e vai começar a implementar programas de modernização da indústria, de expansão da indústria, e isso vai ser sendo implementado gradativamente e de forma cuidadosa. Só para pegar uma pincelada de história, por mais que o Mao tenha dado pontapé inicial no processo de industrialização chinesa, na época em que o Mao era presidente, o Deng Xiaoping ascendeu a um posto, tentou esse negócio de economia de mercado em algumas zonas específicas da China, o partido e o sistema político caiu em cima dele, o Deng Xiaoping foi preso, foi meio que exilado, por pouco não pega pena de morte, e passou muitos anos até que ele voltasse às graças do Mao para que quando o Mao morresse o Deng Xiaoping fosse apontado como presidente do país. Então é um processo de transição cuidadosa e de muitos anos e de modernização, como a gente estava discutindo agora há pouco. Então se na década de 80 e 90 a China no OMC, a pauta principal a respeito da China era respeito à propriedade intelectual, hoje em dia eles mesmo fazem o enforcement disso, o próprio governo faz o enforcement da propriedade intelectual. Então eu acho que assim, resolver o dilema de você ter um mercado liberal e um governo grande é uma é uma afirmação muito forte, eu não acho que chegou nesse ponto. Até porque, veja, o governo ele vai ser liberal com a economia de mercado internacional, mas ele não vai ser tão liberal no processo de condução da política estatal e da política doméstica. Então assim, o chinês quer usar a rede social? Vai usar, como a gente estava discutindo agora, a rede social do governo. E se ele quiser se arriscar, pega uma VPN e vai entrar no Facebook da vida, mas vai usar o Facebook chinês, não vai usar o Facebook do mundo. Então a China abre as portas para o mundo para fazer negócios com o mundo, para fazer exportação. E eu acho que isso a gente pode até fazer uma especulação aqui, uma correlação que pode ou não ser espúria, que é o fato do produto de marca ser mais caro na China, sendo que ele é produzido na China. Aqui no Brasil, acho que a Bia que já deu aula de comércio, o Klober também, vocês sabem, tem 500 incentivos fiscais para você exportar um produto em vez de vender para dentro. E eu imagino que lá deve ter uma política parecida. E essa política parecida, ela é, essa ideia dos chineses terem toda uma infraestrutura para exportar, ela é um reflexo dessa questão de você abre para o mundo, mas não necessariamente abre seu mercado interno. Estudando Cuba, os cubanos têm discutido muito sobre se eles fazem esse mesmo salto que os chineses fazem. Como é que eles modernizam o mercado, a economia deles à la chinesa? Como é que você faz uma economia de mercado mantendo o governo socialista? Esse é um dilema, eu não acho que está resolvido, mas eu acho que é uma pedra muito grande no sapato ideológico de quem acha que um Estado grande não funciona. Eu acho que essa seria o que eu diria para a resposta do Bufo. E você, Cleuver? Já que o Cris teve um pequeno problema na imagem dele, e você? Vou. Eu vou descer então esse degrau, acho que a análise do Alfredo foi perfeita do ponto político, governamental, macro, e vou cair de novo mais na prática da coisa. Eu sempre brinco às vezes com as pessoas que, para você entender o sentimento de muitas delas, quando você vai viajar, pega um táxi, pega um Uber e gasta um pouquinho do seu tempo conversando com eles. Ali você tem a perspectiva exata, se ele gosta do que ele tem, se ele gosta do governo, se a vida dele é boa, se melhorou, se piorou, o que ele tem a dizer. Esse termômetro é muito interessante, e sempre que eu vou para a China, eu tento fazer isso. É difícil, porque nem sempre o taxista chinês ele entende o que a gente está conversando. Mas sempre que dá, eu faço essas perguntas, converso com eles, e a sensação que eu tenho, por incrível que pareça, quer dizer, nem tão incrível assim, eles gostam muito do governo que eles têm, e eles não sentem falta, pelo menos as pessoas que eu já tive convívio, eles não sentem falta daquela história da democracia, da eleição, do voto, do não sei o quê, e a justificativa bem simples e rápida, é bem simples, eles melhoraram de vida, então a justificativa deles era, puxa, 10, 15, 20 anos atrás nós não tínhamos uma casa própria, hoje nós temos, nós não tínhamos um carro, hoje nós temos, não tinha empresa, hoje nós temos, a gente não podia viajar para o exterior, a gente viaja duas, três vezes, o chinês viaja muito, quem nunca viajou para o exterior e viu grupinhos ali de chineses, assim como os japoneses, mas tem muito chinês, o Christian mesmo, vai para os Estados Unidos, você vai para uma escola de inglês, está cheio de chinês, aqui no Brasil tem um monte de chinês, então assim, eles gostam do que eles têm e por incrível que pareça eles não sentem essa necessidade tão grande, vamos dizer assim, de relacionamento político, talvez isso tenha uma explicação na medida da satisfação pessoal da pessoa em termos de evolução, quanto mais ela se sente com o bem-estar, ela tem lá, o chinês tem um sistema de saúde muito eficiente, então sim, escola, moradia, eu fui em alguns condomínios de chineses que são muito parecidos com os condomínios que nós temos aqui em Ribeirão, eu até assustei, eu cheguei e falei, puxa, tem quadra de tênis, porque você acha que o chinês não faz nada, que ele trabalha, volta para casa e dorme, aliás, agora a gente está entrando aí num feriado chinês, as pessoas falam, puxa, mas o chinês trabalha demais, não, eles têm mais feriado que a gente, e eles fazem uma coisa que nós não fazemos, eles vão entrar em feriado agora, eles não conversam com absolutamente ninguém sobre negócios, você pode tentar mandar amanhã um e-mail para o chinês para falar de negócio, ele não vai te responder, não vai, porque ele vai falar assim, estou descansando, estou em feriado, eu só volto dia nove, percebe? Então sim, a gente já não é assim, então, quer dizer, tudo isso choca um pouco, né, então a gente fica um pouco, vamos dizer, até indignado, com algumas coisas, mas você vai percebendo que eles gostam realmente do governo que tem, eles estão satisfeitos, eles mudaram muito de vida, como o próprio Alfredo colocou aí, nos últimos anos, então vamos dizer assim, eles não têm do que reclamar, seria mais ou menos essa ideia, então, de certa forma, eles estão relativamente satisfeitos, lógico que você tem uma parcela que às vezes não está, como é natural em qualquer lugar, mas, via de regra, eu vejo as conquistas desses meus parceiros na China, são conquistas significativas, né, até na própria questão de filho, recentemente, um desses meus parceiros estava super feliz porque ele vai ter o segundo filho, com autorização do governo, vai pagar uma taxinha e vai ter o segundo filho, para a gente é um absurdo, mas para eles é uma vitória, percebe? Então, sim, é o que eu coloquei um tempo atrás, é entender, é saber digerir essa cultura e o porquê que isso existiu, né, não é uma política predatória, não é porque ninguém gosta de criancinha, não é isso, mas eles tiveram que se adaptar, é uma questão, talvez, até de sobrevivência, né, então, eu acho que o fundamental é entender o porquê, e muitas vezes as pessoas são, vamos dizer assim, não tem muito essa coisa de se jogar, de entender, é mais fácil criticar, é mais fácil polemizar do que entender a justificativa, né, por que que o chinês come bicho? Ele não come bicho porque ele achou gostoso, porque no passado ele passou fome, né, eu, graças a Deus, nunca passei fome, acredito que vocês também não, mas quem já passou por isso, vai entender o que é a necessidade de você comer uma coisa diferente, isso é fato, então, quer dizer, é simples você generalizar, mas é difícil você se aprofundar e entender as razões, né. muito bem, aproximamos-nos, para usar a mesóquise, do nosso final aqui, e eu gostaria de agradecer muito o Cleuber, que voltará aí, provavelmente, nos próximos semestres, a sua atuação professoral frente ao Naer, e o professor Alfredo, que veio lá do NEPRE, nos dar o brilhantismo de sua participação aqui num programa do NEAT, hoje já tivemos, inclusive, uma reunião do NEAT, do nosso núcleo de estudos avançados em economia, administração e desenvolvimento, com brilhantismo da participação do professor Marcelo Buto, da professora Bia, e queria agradecer ao Cleuber por ter vindo conversar com a gente aqui, Cleuber, eu sei que você é um cara com uma agenda lotadíssima, é um cara que negocia coisas do Brasil, agora por exterior, né, nessa relação aí de 50% a 50%, que você está falando, que tem agora da exportação, inclusive, estou suspeitando que parte desse preço do arroz está um absurdo, é culpa tua, tá, ou provavelmente você manda as nossas commodities agrícolas lá para quem está precisando comer arroz, agradeço também a presença do Alfredo, por ter se liberado de suas atividades de pesquisa e suas aulas de chinês que eu vi, a última vez falei com ele, estava tendo aula de chinês, mostrou um monte de ideograma, e ficamos então para a próxima semana com o Mercado Informal, ainda não temos uma pauta na próxima semana porque os convidados ainda estão confirmando, mas estaremos aqui de novo, inclusive, já gostaria de adiantar que eu vou chamar o Cleober e o Alfredo mais vezes para falar aqui com a gente, vou só dar um tempinho aí para a gente, para fazer os nossos ouvintes esquecerem um pouquinho a carinha deles, aí a gente traz eles com outra roupa, falando sobre outros assuntos e todo mundo acha que é coisa nova, tá bom? Muito obrigado a presença de vocês e Isabela, quando você quiser, você pode nos tirar do ar, tá bom? Acabou o programa. Obrigadão, até mais. Obrigado.